Eu sou o Dracil, então, a gente tem essa... Já com a mesa na bola. Lamentamos, foi o acidente lá que trabalhei a madrugada toda. Eu sou da área da saúde lá, que eu sou da Secretaria do Cão. Mas, só para dizer assim, eu tenho acompanhado bastante, e a nossa intenção sempre foi, lá no representante do Cláudio Sul, é que haja, sim, o cumprimento do contrato. Bem claro, como o senhor disse, que a gente vai ser repetido, mas eu quero ser objetivo naquilo que é. E que também estamos abraçados e queremos que o governo faça todo esse trabalho que tem que ser feito, e é isso que tem que ser feito, que as rodovias federais sejam atendidas, que a nossa praça é toda ela federal, mas também ter o cuidado de a gente poder entender que realmente as concessionárias hoje dizem que tem um déficit, e a gente não concorda, todo mundo tem a mesma posição, e que realmente seja assim, termine o contrato, e que o povo não pague mais ainda, que o governo, que é novo, o povo vai pagar mais dinheiro para os concessionários em cima daquilo que a gente não entende, e tem certeza que não existe. Isso é uma dívida que não existe. Então, terminou o contrato, está terminado, vamos fazer o que já foi feito aqui, eu não vou falar, só que o governo tem certeza, que a competência que tem o pessoal para fazer, vai ser feita e vai ouvir, sim, a comunidade, que a comunidade vai ser ouvida, realmente, e que a gente possa ter pedágio, que a gente possa pagar aquilo que é justo, justamente aquilo que a gente pode pagar para andar na nossa toda vez. Seria isso, eu queria agradecer, mais uma vez, a oportunidade de a gente poder estar aqui, esclarecendo as coisas que a comunidade tem. Obrigada, Maric.